A outra opção que existe do lobby também, existem, por exemplo, as tenistas que atacam muito, vêm muito para a rede. Então, na hora que ele vem muito para a rede, e ele chega muito próximo da rede, é uma hora que eu uso o lobby não como defesa, eu vou usar o lobby como ataque. Por quê? Porque eu vou jogar um lobby para tentar encobrir ele, para atacar ele e fazer com que ele volte para o fundo da quadra. Eu vou encobrir ele, ele vai ter que voltar para trás, enquanto isso você vai fazendo o quê? Quando você der esse lobby que a pessoa está na rede, você vai para a rede, você dá esse lobby ofensivo para passar ele que está na rede por cima, e ao mesmo tempo você avança para tentar fechar a rede. Quer dizer, é uma outra opção muito interessante do lobby. Quer dizer, o lobby pode ser o lobby agressivo. Um lobby agressivo, ele não é um lobby que você vai dar com slice, é um lobby que você vai dar ligeiramente um pouco de topspin na bola. Por que você dá o topspin? Porque na hora que a bola passou o seu adversário, quando ela quica na quadra, ela vai espirrar e continuar andando para lá. Ela ganha mais velocidade depois do pingo. Então fica muito difícil dele se recuperar.